Pessoal, vamos falar sobre o caso do Alec Baldwin, que matou a diretora Alina Hutchins há um tempo atrás. Foi um disparo acidental de arma de fogo e coisa e tal. A gente já falou sobre esse caso algumas vezes, mas tem umas novidades aí. Essa notícia foi sugerida por Desayuno. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso de Alec Baldwin, a gente já falou várias vezes aqui, em vários vídeos. Há algum tempo atrás, em outubro ainda, eles estavam gravando um filme chamado Rust. E aí, numa determinada cena do filme, aconteceu um disparo acidental de uma arma que estava na mão do Alec Baldwin e atingiu a diretora de fotografia, a Alina Hutchins, e mais um diretor de eletricidade, um técnico de eletricidade, que não faleceu, né? Mas ela veio a óbito e coisa e tal, e foi um escândalo muito grande. E o Alec Baldwin ficou muito revoltado. Como é que pode me entregar uma arma quente e coisa e tal? E aí tem um monte de acusações rolando por aí. Enfim, a gente explicou já aqui que, de qualquer forma, o Alec Baldwin tem alguma parcela de responsabilidade aí. Eu não acho que ele quisesse matar a Alina Hutchins. Não tem por que acreditar nisso. Mas o fato é que ele não apenas estava com a arma na mão, e todo mundo que tem uma arma na mão deve tomar cuidado com ela, né? Mesmo sendo num set e coisa e tal, você deve sempre tratar uma arma com cuidado e coisa e tal. E, além disso, e principalmente, a responsabilidade dele existe porque ele era produtor do filme. Ou seja, ele, além de ser o ator na hora, ele era o responsável pela produção como um todo. Então, no mínimo, houve algum grau de negligência ali no tratamento da equipe pra gerar esse tipo de coisa. Eu acho que ninguém chega ao ponto de achar que ele queria matar a diretora, mas que houve negligência claramente. A questão é o grau de negligência que houve. E está circulando uma informação muito importante, que é a seguinte. Nessa cena que ele estava gravando, ele não deveria apertar o gatilho. Ou seja, estão dizendo que, na verdade, a arma estava carregada indevidamente, e ele teria, então, na cena, a cena terminava com ele apontando a arma, a câmera filmando a arma apontada e pronto, ele não apertaria o gatilho. Estão dizendo que ele, na brincadeira, ali na hora, coisa e tal, apontou a arma e apertou o gatilho e aí matou a diretora nesse caso. Aí repara que isso dá um grau a mais de problemas aí, de negligência nele, porque, de novo, você está com uma arma na mão, por mais que seja uma arma cenográfica, que ela não tenha munição carregada, esse tipo de coisa, você toma cuidado com ela. Não se faz brincadeira com uma arma no set, não se aperta o gatilho. E por que estão falando isso? Estão falando isso porque, logo depois que aconteceu o problema, ele saiu gritando, mas me deram uma arma quente, como alguém me deu uma arma quente? Uma arma quente seria uma arma com munição real, isso não pode ser, né? Ou seja, ele próprio estava falando como se ele tivesse, caramba, ele apertou o gatilho e saiu a bala? É um absurdo isso, né? Enfim, ele está dizendo que não puxou o gatilho, que a arma disparou sozinha. Isso é uma coisa complicada de saber, a gente não sabe como é que é, mas eu imagino, não deve ser algo tão difícil assim de descobrir. Afinal, haviam câmeras gravando o momento que ele fez isso. Eu não sei se essa gravação está disponível, se apagaram isso, coisa e tal, mas era um filme. Tinha câmera rodando naquele momento. Mas pode ser que tenha sido só um ensaio, né? É verdade. Não se sabe se tem câmera gravando isso. Pode ser que ele tenha falado isso justamente porque não havia gravação do momento. Estavam só ensaiando antes da gravação definitiva, e daí você não tem a filmagem disso, né? Enfim. O fato é, como eu falei, o principal problema, que nem é esse, né? Isso é o problema, certamente. Como eu falei, negligência na hora de usar uma arma, mesmo num set de gravação, é um ponto de culpabilidade num caso desse, né? Não seria, de novo, um homicídio doloso, não é que ele tivesse a intenção de matar, mas seria o chamado homicídio culposo. Ou seja, um homicídio porque a pessoa foi descuidada e acabou resultando na morte de alguém. Mas, principalmente, o que eu falo, o principal ponto aqui é ele como produtor da coisa toda. Então, se houve falha na equipe, coisa e tal, o produtor, meu amigo, ele tem responsabilidade nessa história, e ele era um produtor disso daí, né? Isso aqui ele dá uma... Foi uma entrevista que ele fez pra ABC, certamente já orientado pelo advogado dele, falou o ponto central. Eu não puxei o gatilho. Isso é uma coisa muito importante. Porque o que estão dizendo é justamente isso. A cena não requeria que ele puxasse o gatilho. Armas podem disparar sozinhas sem ninguém puxar o gatilho? Em tese, pode. Mas não é uma coisa tão comum assim, não. Parece uma coisa muito pouco provável esse tipo de situação de uma arma disparar sozinha sem ninguém puxar o gatilho. Ainda mais essa arma, que é do tipo... É uma arma mais antiga, que você precisa botar o cão pra trás, né? O mecanismo que vai acionar o percussor e apertar o gatilho pra ela atirar. Ela não é uma arma automática. Então, me parece uma situação estranha, mas, enfim, ele tá dizendo que não puxou o gatilho. É uma indicação disso daí. O fato é, na cena, ele não deveria mesmo puxar o gatilho, mas é muito estranho que essa arma tenha disparado nessa situação, né? É uma situação muito comum. Dá pra você imaginar de forma muito fácil ele terminando a cena e apertando o gatilho de brincadeira e coisa e tal. E, né, se não tivesse uma munição real ali, não teria consequência nenhuma. Mas, enfim, né? Ele tá dizendo que também ele pretende encerrar a carreira dele como ator. É, na verdade, o cara tá um podre de rico, né? Realmente, nessa situação, faz sentido isso. Mas, aguarde, hein? Eu não sei, não. Que tem chance dele pegar cadeia, tem chance. Porque, como eu falei, negligência aí certamente existe. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.